Bem, hoje, 25 de janeiro de 2023, completa-se quatro anos do crime de Brumadinho. Até o momento, ninguém foi preso ou responsabilizado. No entanto, nesta semana, a Justiça Federal acatou a denúncia contra a Vale, a Tuv Sud e a 16 pessoas de alto escalão dessas duas empresas que passam a ser réus pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. A Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra 16 pessoas e as empresas Vale e Tuv Sud pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O desastre, ocorrido no dia 25 de janeiro de 2019, deixou 270 mortos. Além das vítimas, causou danos a florestas, rios e comunidades. Três pessoas ainda estão desaparecidas. A denúncia atribui às pessoas físicas o crime de homicídio qualificado por 270 vezes, que é o número das mortes, além de crimes contra a fauna, contra a flora e crime de poluição. Já as pessoas jurídicas foram denunciadas pelos crimes ambientais, que são crimes contra a fauna e a flora e o crime de poluição. Na petição, o Ministério Público Federal destacou que se reserva o direito de aditar a denúncia a qualquer momento para, se for o caso, acrescentar ou substituir denunciados ou fatos delituosos. O processo foi distribuído à 2ª Vara Criminal Federal de Belo Horizonte depois que a ministra Rosa Weber, presidente do STF, determinou agilidade por parte da Justiça na análise do caso, para evitar a prescrição de alguns crimes. A denúncia teve origem no Ministério Público de Minas Gerais, que, por sua vez, se baseou no trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho, criada pela Assembleia de Minas, logo após o rompimento da estrutura. Durante seis meses, os deputados ouviram depoimentos dos envolvidos, de testemunhas e familiares das vítimas, para identificar os fatos e as causas da tragédia. Em dezembro de 2019, a CPI entregou o relatório final dos trabalhos ao Ministério Público do Estado para as devidas providências legais. No relatório, com mais de 300 páginas, os parlamentares pediram o indiciamento de 13 pessoas, sendo 11 dirigentes da Vale e dois auditores da empresa Tuvisud, que atestaram a segurança da barragem. Segundo a apuração da CPI da Assembleia, ficou claro que a mineradora sabia dos riscos da estrutura se romper e, mesmo assim, deixou de adotar as medidas necessárias para evitar a tragédia, uma das maiores da história recente do país. No dia 21 de janeiro de 2020, o Ministério Público de Minas apresentou a denúncia acusando 16 pessoas por homicídio doloso duplamente qualificado. Dessas, 11 ocupavam cargos na Vale e 5 estavam vinculadas à empresa alemã Tuvisud, responsável pela declaração de estabilidade que atestava a segurança da barragem. Na lista de réus do processo na Justiça Federal, constam 13 pessoas que também foram indicadas no relatório da CPI da Assembleia de Minas e mais três pessoas, além das empresas Vale e Tuvisud. São eles, Fábio Schwarzman, diretor-presidente da Vale na época, Lúcio Flávio Galon Cavalli, diretor de planejamento da Vale, Silmar Magalhães da Silva, diretor operacional da Vale, Renzo Albieri Guimarães Carvalho, gerente de geotecnia da Vale, Alexandre de Paula Campanha, gerente executivo da Vale, Joaquim Pedro de Toledo, gerente executivo da Vale, César Augusto Paulino Grandchamp, geólogo da Vale, Marilene Cristina Oliveira Lopes de Assis Araújo, gerente de geotecnia da Vale, Cristina Heloísa da Silva Malheiros, engenheira da Vale, André Jun Yassuda, auditor da Tuvisud, Makoto Namba, auditor da Tuvisud, Washington Pireite da Silva, engenheiro da Vale, Felipe Figueiredo Rocha, engenheiro da Vale, Cris Peter Meyer, engenheiro da Tuvisud, Arsênio Negro Júnior, consultor técnico da Tuvisud, e Marcílio Oliveira Cecílio Júnior, especialista da Tuvisud. Bem, em memória das 270 vítimas deste crime e da maior tragédia socioambiental da história do Brasil, o governo de Minas promoverá um monumento na cidade administrativa em Belo Horizonte. A tragédia do rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana, que deixou 272 vítimas completa 4 anos nesta quarta-feira. Em homenagem às vidas perdidas na maior tragédia socioambiental da história do país, o governo de Minas promoverá um monumento na cidade administrativa em Belo Horizonte. O Bruma Leve, conversando e acessando todo o memorial descritivo do monumento, ele parte do significado de Brumadinho para fazer a proposta de seu trabalho do monumento. Brumadinho significa um diminutivo de Bruma, e conversando com ele, Bruma tem a ver com uma nuvem leve, uma neva que percorre as montanhas de Minas, que sobrevoa as cidades e que tem essa capacidade de, inclusive, fazer a leitura das montanhas que foram exploradas pela mineração. Então, ele elege esse conceito, esse ponto de partida, para propor o monumento composto por 272 perfis de pessoas, foram 272 vítimas. Essas vítimas são identificadas com rostos vazados, para mostrar que elas realmente desapareceram e se transformaram em um espírito que dá leveza. A presidente do IEFA ainda destacou o andamento do projeto Bruma Leve, criado pelo arquiteto Daniel Rodrigues, de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e o investimento do Estado. O projeto executivo vai ser contratado pelo IEFA. Nós estamos agora processando o pagamento da premiação do autor. Vamos fazer uma licitação para o projeto executivo e, então, contratarmos a execução propriamente dita na área em que ele escolheu dentro da cidade administrativa, que é uma área que foi considerada também muito apropriada pelo corpo de jurados. Há um investimento em torno de um milhão e meio do Tesouro Estadual para que esse monumento seja executado. Até o momento, mais de 13 mil pessoas fecharam acordo de indenização em reparação aos danos causados pela tragédia. Existe um acordo de reparação da tragédia e nele está previsto um programa de transferência de renda para os familiares, aqueles, inclusive, que não habitam na proximidade de Brumadinho, mas que perderam seus entes queridos. Isso é um benefício que está previsto diretamente para os familiares. Está aí todas as homenagens, são pequenas, perto das 270 vítimas e das famílias que perderam em seus entes queridos. Toda a nossa solidariedade, mais uma vez, da Onda Oeste, a gente já repercutiu esse caso muitas vezes durante esses quatro anos. Seis horas e trinta e oito minutos.